O CT Segurança nasceu com o propósito, unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construí um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de co-working dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança. Ao vivo, segunda a sexta, das 8h às 8h45. Seu programa matinal, para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis. O Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Vantia, agora na sua versão online, em parceria com o CT. E o novo programa, Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CT Cast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é pra você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez, fazendo o oitavo passo pra frente aqui no canal CT Segurança. Eu tô aqui hoje com duas pessoas top que a gente conseguiu trazer pra essa entrevista. Eu pretendo agradecer muito ao Arnon Melo, da Melo Rock Logística. Me corrija qualquer coisa que eu falar, tá, Arnon? E Marcelo Andrade, da Lucalex. E a gente vai hoje falar de um assunto que pra mim era totalmente desconhecido e a importância que é o caminho, percorrer o teu Canadá como radar, como um ponto de partida pra se internacionalizar um projeto. Por que é tão importante? Eu trouxe essas duas pessoas que são referências aqui no Canadá e é muito difícil. Eu acho que quem tá assistindo, quem tá tendo a oportunidade de assistir, vai ter noção do quanto é agregador ter essas pessoas hoje com a gente. Obrigado, Arnon. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. E eu espero que a casa de vocês, eu espero que vocês tenham todas as oportunidades do mundo pra ensinar mais pra gente. Obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui. E com o Marcelo ainda, que é difícil, né? Eu e o Marcelo, não sei quem é mais ocupado, mas é uma honra estar aqui nessa call. Pra mim é um orgulho. Obrigado a vocês, eu agradeço. E, bom, depois dessa apresentação, eu acho que vou ter que chamar reforço aqui pra poder viver as expectativas que você gerou. Não, não, não. Prazer, prazer. Vamos ver o que a gente pode ajudar sempre. E as informações que a gente tiver na cabeça, a gente compartilha com o maior prazer. Ótimo. A relevância, a relevância de vocês é muito importante. Acho que as pessoas vão, durante a call, elas vão entender isso que eu tô falando e vão perceber que até, eu não sei se eu consegui passar o tamanho da relevância. Bem, vamos lá. Uma das coisas que é importante, que eu acho que a gente pode começar a nossa bate-papo, é uma das perguntas principais. As pessoas me perguntam por que eu tô no Canadá. E eu queria perguntar em relação pros dois, lógico. E aí eu pergunto pra cada um de vocês. Por que Canadá? Fiquem à vontade. Quem quiser começar, não, quiser ir uma aula alfabética, colégio, como é que a gente fala? Fica à vontade. Você quer ir primeiro? Eu vou primeiro. Vai você que chegou aqui antes de mim. É, eu tô aqui há muito mais tempo que todo mundo. Acho que nem a Ficol, viu? Eu não vou entregar a minha idade, mas eu tenho uma boa dermatologista no Brasil, então vocês ficam fazendo a conta aí da idade depois. Mas, bom, é ótimo estar aqui com todo mundo. Obrigado. Por que o Canadá? Bom, o Canadá, pra mim, aconteceu de surpresa, né? O Canadá não foi uma coisa planejada de imigrar do Brasil pro Canadá, como muita gente hoje já vem, né? Todo planejado, né? Essa imigração. Eu vim estudar inglês, me apaixonei por Toronto, pelo Canadá, e eu acabei ficando, fiz faculdade aqui. E aí, sim, depois que eu entrei na faculdade, realmente não teria como voltar ao Brasil, né? Eu me adaptei muito no Canadá. E eu trabalho com algo que eu estudei. Então, acho que é uma coisa interessante eu ter feito uma segunda faculdade aqui no Canadá e eu estar trabalhando com isso desde que eu me formei. Então, acho que a primeira coisa que a gente vai falar de internacionalizar alguma coisa é você ter paixão naquilo que você faz, né? Então, quando você tem paixão, seja lá o que for, isso te leva. Então, o Canadá, pra mim, aconteceu por acaso. Marcelo? Pra mim, foi exatamente o contrário. Eu sou uma daquelas pessoas que, desde praticamente adolescente, eu tinha essa vontade de morar no exterior. Eu brinco que a minha vinda pro Canadá começou na Copa do Mundo de 1986. Não vou entregar a idade, mas vocês têm ideia. Aqui foi a Dinamarca, tinha um time de futebol espetacular, e eu assisti um Globo Repórter que fizeram sobre a Dinamarca e eu me encantei. Eu falei, nossa, existe um país no mundo desse jeito? Eu morava lá no interior de São Paulo, nunca tinha viajado pra fora. Então, eu achei muito interessante. Naquela época, eu comecei a escrever pra embaixadas. Naquela época, não tinha computador, não tinha website. Você escrevia e recebia um pacote de informação. E o Canadá foi um dos países mais simpáticos que mandou muita informação e tal. Ficou ali no radar. Depois, eu fui fazer faculdade, fiz estágio fora durante a faculdade, acabei indo trabalhar ainda no Brasil, numa multinacional, e sempre com esse olho que um dia talvez eu fosse ser transferido pra fora. Mas daí eu casei com uma pessoa que também tinha a mesma curiosidade de morar fora que eu tinha. E nós viemos pra cá. Na verdade, o que eu acho que me impulsionou, desde adolescente até depois de faculdade, eu me senti um estrangeiro no meu próprio país, na verdade, no Brasil. Eu confesso pra vocês. Tinha muita coisa que é tida como absolutamente normal, natural. As pessoas falam, ah, mas isso é assim mesmo. Ah, mas isso é a realidade que eu achava um absurdo. Eu achava que não podia ser normal. É certo tipo de coisa. Então, a identificação, o alinhamento meu com o jeito que as coisas acontecem no Canadá aconteceu de um jeito muito naturalmente. Eu acho que eu vim pro Canadá psicologicamente muito tempo antes de ter vindo fisicamente. É, agora, lógico, aí foi um sentimento teu. Mas acho que tem coisas que eu vou ter que puxar de vocês. Coisas que eu conversei já com os dois em momentos diferentes. Eu conheci o Marcelo porque o Arnon falou pra mim do Marcelo. E eu não o conhecia, Marcelo. Eu fui procurar saber quem você era, vi que realmente você era a referência. E, lógico, te conhecendo, vendo o potencial que você... As portas que você tá abrindo pra mim, que você abriu pra mim, é o quanto foram importantes. E aí, a pergunta que eu falo quando você me esclarecer. Eu acho que você tem que esclarecer pras pessoas que possam estar assistindo isso agora ou quando quer que seja. Por que o Canadá é tão importante pra uma empresa? O que o Canadá foi tão importante, por exemplo, Arnon, pra você abrir o teu negócio aqui? E por que você não foi abrir no Brasil? Tá. Não, pergunta super importante, super válida. Eu acho que a mentalidade do Canadá como business, né? Como estrutura de business da América do Norte ou europeia, é que o Canadá, ele apoia quem é um empreendedor aqui, ele te dá todas as ferramentas pra que você seja bem-sucedido, né? Então, ele não duvida de você como empreendedor. Eu vou usar essa palavra. Ele simplesmente fala, beleza, você quer fazer isso? Ótimo. Tá aqui todos os planos, tá aqui todos os incentivos fiscais pra você desenvolver a sua empresa. O que a gente quer é que você traga cada vez mais negócio pro país internamente. Quanto que eu nunca tive empresa no Brasil, né? Mas é o que eu escuto. Vocês devem saber muito mais do que eu. Mas não há um grande incentivo do governo brasileiro pra você ter a sua própria empresa, o retorno do seu investimento, às vezes, é muito delicado, isso é muito complicado, taxação. Aqui não. Aqui você sabe que a gente gasta pra movimentar a empresa, você tem uma porcentagem que o governo te devolve, né? No final do tempo de renda. Então, não existe sonegação aqui no Canadá. Não é porque... Aliás, eu acho que você tem que ser muito criativo pra até pensar nisso, porque ninguém pensa nisso aqui, né? Você pensa e não. É tudo preto e no branco. Acabou. Eu sei que no final o governo tá me apoiando. A gente paga muito imposto, lógico. Mas eu acho que a gente vê um retorno grande também dos impostos que a gente paga aqui. É. E o imposto que a gente paga muito alto no Canadá, na verdade, é o imposto pessoa física, porque o imposto pessoa jurídica é baixíssimo, né? A gente paga como empresa. Eu tenho a minha empresa, o Arnon tem a empresa dele. Quer dizer, o imposto que nós pagamos como pessoa jurídica é baixo. O imposto alto que nós pagamos é o pessoa física, né? Mas é bem isso que o Arnon falou. A gente tem essa sensação claríssima de que aqui você nada a favor da corrente, né? Você não tá brigando com a realidade em torno de você. Teve um amigo que me descreveu uma coisa interessante, uma vez que ele me falou a seguinte frase. Ele falou, você ter uma empresa no Brasil, uma pequena empresa no Brasil, você se sente como um órgão saudável dentro do organismo que tem doença autoimune. Quer dizer, o corpo fica te atacando de todos os lados o tempo inteiro. É ação trabalhista de funcionário, é regra que muda, que se aplica retroativo, que você, de repente, tá num passivo que nem sabia que existia. E esse tipo de coisa que tira o sono do empreendedor brasileiro, que aqui, como o Arnon falou, simplesmente não existe. A nossa preocupação aqui é o quê? A qualidade técnica da solução que a gente oferece para os nossos clientes, ser competitivo, oferecer uma solução de maior valor agregado do que outras pessoas, do que outros competidores, dentro de um preço razoável. Esse é o universo de preocupação do empreendedor canadense. E está constantemente inovando para você poder estar na frente da competição. A gente não se preocupa com o lado operacional, Arnon. E outra coisa que eu acho importante, não sei se você vai trazer essa pergunta, se eu estou adiantando. Fica à vontade, fica à vontade. Que a mentalidade do cliente da América do Norte, vou generalizar, vou falar do Canadá, também nos Estados Unidos, porque eu tenho muito cliente nos Estados Unidos, é a confiança e o commitment, o compromisso que eles têm quando você presta um bom serviço. Então, esse cliente tem uma fidelidade muito grande. Então, eu tenho clientes que estão comigo já há 25 anos, com a Arnon Mello, e depois quase 18 com a Mello Rock, que eu sei que não vão me deixar. Por quê? Porque eu fiz um compromisso com eles. Entendeu? Então, eu não sou o mais barato, eu posso dizer que não sou o mais caro, mas eu entrego o que eu prometo, e para ele isso é muito importante. Quanto que no Brasil, de novo, experiência de clientes que eu tenho e agentes que nos representam, lá as pessoas não têm esse compromisso no serviço, têm um compromisso no cifrão, no dólar. Então, se aquela empresa é 25 dólares mais barato que eu, eu faço um trabalho excelente, mas ele vai com o de 25 dólares mais barato. Isso eu escuto todo dia. Marcelo, não sei se você tem essa experiência. Então, eu acho que tem fidelidade, que isso também te engaja mais. Você sabe que aquele cliente, ele não está só com você por... Ele está com você por tudo, ele acredita em você, ele acredita, eu acho que isso é muito bacana. Marcelo, não sei se você concorda com isso. Totalmente, e eu diria até... É engraçado, porque o Canadá, quando eu vim morar no Canadá, quando o Arnon veio, eu vim há 21 anos, o Arnon está aqui, sei lá, 30 anos de Canadá, Arnon, por aí? Isso, 30. Quer dizer, então ele tinha menos 4, né? Com certeza. Cheguei, eu tinha 8. Não, mas assim, o que a gente, na época que a gente veio para o Canadá, não se falava de Canadá no Brasil. O Canadá está na moda recentemente, faz 5 anos que se fala do Canadá no Brasil. Antes disso, não se falavam. As pessoas olhavam com estranheza. Por que você está indo para o Canadá? Porque sempre a referência no Brasil foi Estados Unidos. Você vai sair, vai para os Estados Unidos. E uma coisa interessante, no meu ponto de vista, é que tem mais similaridade entre o jeito de fazer negócio ou entre o Brasil e Estados Unidos nas coisas mais negativas. Nessa questão que o Arnon estava falando de ser muito transacional. Quer dizer, muito transacional com pouca fidelidade. O americano tem um pouco mais da fidelidade, mas ainda ele é muito transacional. Tem sempre aquela mentalidade do what's in it for me, né? O que eu tenho de vantagem nessa transação? Onde eu vejo o ambiente de negócio no Canadá, ele é muito mais relacional do que transacional. Então, e isso frustra, às vezes, muito o empresário brasileiro que acha que vai chegar aqui e sair fazendo negócio. Ah, não, porque eu tenho um excelente produto, preço mais barato, vão comprar de mim na hora. Não vão, porque o cara quer confiar em você primeiro e demora para construir a confiança. Agora, demora para construir a confiança, agora, uma vez a confiança estabelecida, você tem um cliente estável. Você também não perde aquele cliente com facilidade. Então, isso é uma coisa, eu acho uma característica bem clara do Canadá e é mais semelhante até à Escandinávia em alguns aspectos do que aos Estados Unidos. O que eu gosto no Canadá é o diálogo que você tem, é um diálogo aberto com os nossos clientes, eu vejo outros também, tem um problema, tá, Arnon, talvez o seu preço está diferente, um pouco, a gente pode negociar. Existe um diálogo, o cara simplesmente não vai falar para mim, não, desculpa, você está 25 dólares mais caro, eu estou indo com o outro aqui da esquina, entendeu? Isso não acontece. Então, é essa experiência que eu tenho. Então, o diálogo é uma coisa importante porque o canadense, o Marcelo falou isso também, ele dá valor ao relacionamento, ele dá valor, ele quer saber onde ele está pisando, ele não, ele é suspicious, ele não, ele suspeita de qualquer, eu tenho cliente que fala assim, meu Deus, eu não quero vender no Brasil, eu não quero ir para a América do Sul porque eu tenho medo, eles falam outra língua, eles falam outra cultura, eles dão um beijinho, entendeu? Tipo, no rosto, aquelas coisinhas, cada coisa que eu escuto. Mas aí você tem que explicar, o canadense é muito conservador porque ele está acostumado com os Estados Unidos aqui do lado, o maior mercado para eles há muito tempo, a Europa, e o Brasil, a América do Sul, Deus me livre, acho que não vai ser pago, corrupção, todas essas histórias que você vê na mídia que queimam um pouco a imagem de gente que é correta no Brasil e nos outros países. Mas eu acho que tem um ponto, eu acho que, eu recebi do pessoal, do grupo de aceleração que eu já participei, do Sebrae também, inovativa, perguntas, um dos pontos que a gente não abordou aqui é, quando eles falam Canadá, lógico, todo mundo entende que é mais um mercado, que é um potencial mercado, que é um lugar desenvolvido, que é um lugar diferenciado, que tem posturas diferenciadas, mas um dos pontos que eu acho que é mais relevante para a gente abordar, que eu preciso abordar, porque é um dos pontos que mais as pessoas me perguntam, é por que Canadá, não só como mercado potencial Canadá, mas uma das coisas que o Marcelo botou muito claramente, porque Canadá é porta de entrada para o mundo, porque é muito mais fácil de você, uma das coisas que aconteceu com uma reunião que eu tive com um advogado aqui, com um possível investidor, o cara deixou muito claramente, falou, eu não compro um alfinete seu se você não abrir uma empresa no Canadá, se a tua empresa estiver no Canadá, eu compro o que você tiver que vender, mas enquanto ela estiver só no Brasil, eu não compro um alfinete seu, por quê? Então, acho que é importante deixar claro para as pessoas, não que elas vejam o Canadá como um mercado potencial no Canadá, mas um mercado de visibilidade e de caminhos para o mundo, para que o mundo veja o projeto de uma empresa, de uma startup brasileira de uma maneira diferenciada. Me fala um pouco a respeito disso, sim, como é que você vê, Marcelo e Arnold, essa janela que se abre para a empresa que vem para cá, que internacionaliza o seu projeto através do Canadá? Marcelo, acho que você pode começar, eu vou falar da experiência que eu tenho, mas você de montar, porque eu acho que você vende isso muito para os seus clientes, muito mais, você tem isso bem definido por causa do apoio de governo, de infraestrutura. O Marcelo abriu meus olhos para isso, foi o Marcelo que foi importante para mim quando eu comecei a entender o Canadá e comecei a compreender que o meu mercado era os Estados Unidos, ele falou, cara, quando eu estava sendo convidado para uma... Jorge, a gente estava em um evento na Laad, no ano passado, e a Jorge, o representante da Jorge falou, você tem que abrir sua escritória na Geórgia, a gente vai dar incentivo nos Estados Unidos, aí o Marcelo falou, não, você não tem que ir para os Estados Unidos, quando eu comentei isso que eu disse, você tem que ir para o Canadá que aí você vai para o mundo, então você não precisa estar lá, então explica isso para as pessoas, o que a gente vê é o seguinte, o Canadá raramente vai fazer sentido para um exportador brasileiro, seja de produto ou serviço, como sendo um mercado destino, por um motivo muito simples, o Canadá tem 37 milhões de pessoas, é menos gente do que o Estado de São Paulo, então, para quem está querendo expandir muito o mercado rápido, pensar no Canadá, talvez valha mais a pena colocar um vendedor em Ribeirão Preto, ele vai ter impacto mais rápido, entendeu? Então, assim, o Canadá, ele faz sentido pela minha experiência e pelos nossos clientes, a gente ajudou 30 empresas a virem para cá desde 2015, são três motivos, é um tripé, o primeiro é o seguinte, o Canadá é o único país do G7 do qual você acessa os outros seis membros do grupo G7 livre de tarifa, nenhum outro membro do G7 tem acordo com todo mundo. ou seja, a pergunta, é mais barato vender a empresa brasileira que está aqui, é mais barato ela vender para os países que têm acordo com o Canadá do que ela mesma vender direto? Além de ser mais barato, lembra de uma coisa, as pessoas podem falar, mas eu faço software, é venda SaaS, não tem nada a ver com um acordo de livre comércio, eu não movo o container, eu não pago o imposto na alfândega. Não, 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 não. Lembra? Para você poder colocar um acordo de livre comércio ou de reduzir barreira tarifária, ele só consegue rodar em cima de uma base de harmonização de regras jurídicas, legais, um monte de coisa, tributária. Então, o fato do Canadá ter acordo de livre comércio com sei lá quantos por cento do PIB do mundo, acho perto de 80, faz com que o Canadá, antes do acordo de livre comércio estar efetivo, você tenha uma harmonização de uma série de coisas. Então, um fornecedor canadense ou com base no Canadá, é visto com muito bons olhos no mundo inteiro. E ninguém tem raiva de canadense, essa é a beleza também. Canadá, você entra em todos os lugares, todo mundo confia no canadense. Então, primeiro, primeiro ponto do tripé, Canadá como base de acesso a mercados internacionais. Esquece Canadá como sendo uma linha no teu, na tua linha, teu relatório de exportação. Quem está olhando assim, está olhando com o olho milp. Olhe para o Canadá como sendo uma base internacional para entrar em um monte de mercados, inclusive Estados Unidos. essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o Canadá tem provavelmente um dos melhores, se não o melhor, não vou dizer que é o melhor, porque pode aparecer alguém e vai, não, mas tem não sei o que que é quase tão bom. Melhor sistema de inovação do mundo. Lembra, o Canadá, hoje todo mundo fala em inteligência artificial, inteligência artificial, o prêmio Turing, que é o equivalente do Nobel de ciência da computação do ano passado, saiu para os cientistas canadenses que inventaram inteligência artificial. Está um aqui em Toronto e um em Montreal. Certo? E as maiores empresas Silicon Valley tem as unidades de inteligência artificial todas aqui no Canadá. Por que tem isso? Porque o Canadá tem o Shopify, que é o rei do e-commerce do mundo hoje, que é a empresa que passou a ser de maior valor de mercado do Canadá. Eles ultrapassaram o Royal Bank, que é um banco do tamanho do Itaú. Quer dizer, então, assim, o Shopify é maior do que esse povo hoje. e é onde foi inventado o smartphone, que todo mundo hoje foi aqui em Waterloo, 150 quilômetros de onde eu e o Arnon estamos falando com vocês. Quer dizer, então, esse ecossistema de inovação do Canadá é fantástico, porque ele é fantástico porque tem uma abundância de talento, ele tem uma barreira burocrática extremamente baixa, muito fácil inovar, e tem abundância de incentivo fiscal e de dinheiro e de grant e de um monte de coisa. Quer dizer, então, esse é o segundo tripé. O segundo pé do tripé. O primeiro é acesso ao mercado, o segundo é a inovação. E o terceiro é a alavancagem de marca. A piada que eu escuto muito de cliente meu é o seguinte, Marcelo, a gente anunciou lá que está abrindo o escritório no Canadá e eu comecei a receber currículo. Quer dizer, muita gente querendo vir ajuda no valuation da empresa, principalmente você está falando de ser uma startup, você falar com o investidor quando você está vendendo para caramba em São Paulo é uma história. Quando você está vendendo também através da sua base canadense é outra simetria no diálogo. e até no mercado, você conseguir a entrada em clientes maiores e etc. Então, esse é o tripé. É acesso a mercados, inovação e alavancagem de marca. Por isso o Canadá. E uma das coisas que eu queria, antes do Arnold entrar, eu queria falar uma coisa que em outro escritório, eu fiz uma outra entrevista, antes até do Covid, um dos caras falou uma coisa muito importante para mim. Ele falou, era um canadense, ele falou, eu tenho na família brasileiros, então não se sinta ofendido com o que eu vou lhe falar. Ele falou até claramente, ele falou, olha, eu quero que você entenda, eu estava inclusive com um amigo brasileiro. Ele falou, olha, infelizmente, o mundo tem o pé atrás com as empresas, com o empreendedor brasileiro. E ele vê, só o fato de você estar, você estar aqui no Canadá, a gente já passa a te enxergar de outra maneira. Ele já te enxerga, ele não tem mais dúvida de que você quer fazer o certo. Infelizmente, é uma verdade, a gente precisa estar no caminho. Quando a gente vem para o Canadá, a gente sabe que as coisas funcionam de uma maneira muito mais séria, com os critérios muito mais respeitados. As pessoas respeitam mais os critérios, as exigências. E no Brasil, tem muito jeitinho, aquela coisa, aqui não existe isso, a gente sabe que não existe isso. Então, uma das coisas que ele falou para mim, ele falou, é só o fato de você estar aqui já mostra que você quer, você passa isso para o mundo, ele falou, você está passando isso para mim, e você vai passar isso comercialmente falando, que você quer fazer a coisa certa. estando no Brasil, a gente vai ter que saber quem você é para depois acreditar em você. Infelizmente, ele falou, eu me senti um pouco triste ouvir isso, mas a gente não construiu isso. É uma realidade que, infelizmente, o histórico fez. Não quer dizer que todo brasileiro seja errado, todo brasileiro não age da maneira correta, mas, infelizmente, é um problema que a gente tem que lidar, é um fato que aconteceu e que, por passado, ter sido feito, os históricos de acontecimento geraram esse tipo de desconfiança. E que, lógico, o tempo pode quebrar, mas o caminho de quem quer internacionalizar seu projeto estando aqui já mostra um pouquinho o quanto você quer respeitar essas regras. E a pessoa, o mercado, passa a confiar mais em você. Arnon, a palavra está com você. Arnon, desculpa. Arnon, me perdoa. Arnon ou Arnon? Arnon. Arnon. Arnon está ótimo. Obrigado. Não, concordo com o Marcelo plenamente. Também a parte, ele falou desses mercados, esses países que fazem parte do G7, mas a nossa localização em Toronto, vou dizer, onde a gente está em Ontário, localização geográfica em relação aos Estados Unidos, a população do leste dos Estados Unidos, que é um grande mercado de consumo americano, a gente está praticamente há dois dias, um dia, de entregar um produto lá. E, lógico, com o NAFTA, o novo NAFTA, que saiu agora dia 1º de julho, a gente tem o novo USMCA, ou CAMA, o novo acordo do NAFTA entre os três países, então isso também, houve algumas modificações, mas também você estabelecendo aqui, se você é uma empresa canadense, você vai ter acesso a esse mercado americano com zero de DURY, de taxa de importação no seu produto. E outra coisa também que eu acho bacana, que muitas pessoas não sabem, a gente tenta também promover, o Marcelo deve fazer isso também, o Canadá tem órgãos que ajudam o exportador a exportar o seu produto, a procurar mercados em outros lugares e assegurar o seu faturamento. Então, se você está mexendo com o Paquistão, vou dar uma ideia, um exemplo do Paquistão, porque foi um exemplo que eu me envolvi nisso, a gente tinha uma carga para mandar para o Paquistão, eu não conheci o cliente, fui atrás da EDC, que é o Export Development Canada, e eles têm um programa de assegurar uma empresa que está num país estranho, vou dizer estranho, porque eu não mexo com o Paquistão todo dia, eu mexo com outros países. então eles garantiram o meu invoice, a minha fatura para esse cliente até 90%, eu embarquei a carga e o cliente me pagou em cinco dias, então eu desenvolvi um relacionamento com esse cliente, mas o Canadá, sem o cliente saber, o Canadá me assegurou, entendeu? O risco ficou no Canadá, né? Sim, e então tem muitos programas aqui que ajudam uma empresa canadense a se aventurar em mercados que são de perigo, talvez, ou que você escuta história, enfim, você não vai dar crédito a uma pessoa, talvez, no Paquistão que você não conheça, então você tem que tomar cuidado, não é falar mal do Paquistão, não é isso, mas qualquer país, eu estou contando no Paquistão porque eu não tinha um agente lá que podia me ajudar, enfim, então daqui de dentro o país me ajudou e eu conquistei um novo cliente e me assegurou, então tem vários programas que ajudam, então é bacana isso também. E nesse ponto do Arnon, nós temos um caso real agora, eu não vou divulgar o nome da empresa porque é confidencial de cliente, mas nós temos um cliente que é baseado em Recife e que está abrindo escritório no Canadá porque, olha só, eles têm o diretor de vendas é um espanhol que casou com uma pernambucana e mora em Recife, mas o cara fala espanhol fluente e desde que eles pegaram esse diretor novo que fala espanhol, essa empresa de Recife já entrou no mercado da Argentina bem pesadamente. No Chile, eles não conseguem entrar, eles não conseguem entrar no Chile, não conseguem entrar na Colômbia e estão lá batendo. O que acontece? A gente descobriu que eles vendem um produto de tecnologia e a empresa chilena que tem o mercado mais aberto da América do Sul simplesmente não confia que a tecnologia de uma empresa brasileira pode ser tão boa assim, vamos dizer. então qual que é a estratégia dessa empresa? O que eles estão fazendo com o apoio do governo Canadá? Exatamente esse ponto que o Arnon mencionou. A empresa está abrindo uma empresa canadense, uma filial canadense e o governo do Canadá vai ajudar essa empresa a vender no Chile e na Colômbia por quê? Olha a surpresa, o Canadá tem acordo de livre comércio com o Chile, com a Colômbia e com o Peru e o Brasil não tem. Quer dizer, então nós temos uma empresa que tem um diretor que fala espanhol fluentemente que por estar abrindo a unidade do Canadá vai conseguir entrar no mercado do Chile, da Colômbia, do Peru e do México e da Flórida porque boa parte do produto deles é em espanhol, tudo por causa da base canadense. Quer dizer, não vai vender um centavo no Canadá inicialmente, mas é de novo, usando o Canadá como essa base de entrada em outros lugares e se apoiando na reputação do Canadá e nesse apoio todo que o governo do Canadá dá. Fornece. Eu vou te perguntar alguns fatos que você quando falou para mim eu achei surreal, quase não acreditei, esse é um deles, você pode citar alguns, eu vou citar só um em relação a um dos maiores problemas que eu até compartilho com os amigos e eu vejo que as pessoas ah, não tem jeito, faz parte, é assim mesmo e eu falo que falta um pouco de união, eu percebo que falta um pouco de união no segmento das startups, as pessoas de startups, de pequenas empresas, eles acabam sendo, focando muito no seu dia a dia, nos seus negócios, acabam não, não interagindo muito entre si para tentar fomentar novas legislações, chegar atrás, buscar políticos para tentar de alguma maneira, por mais que gostem ou não de políticos, eu tenho conversado com deputado federal, tenho conversado com senadores que eu conheço do lado do Brasil e por muita gente falar ah, o que você está se metendo com essas pessoas? Eu falo, cara, eu quero sinalizar para eles alguns problemas e tem pessoas que eu confio, a gente não pode botar o político como todo político é ladrão, todo político é errado, não, tem muita gente que está lá que está querendo fazer a coisa certa e a gente tem que estar atrás dessas pessoas que querem realmente fazer o melhor para o nosso país e mostrar os problemas das startups, que eu vejo uma das coisas que acontecem, e eu fico muito triste ouvir isso, um cara que eu estava há pouco tempo, ele está nos Estados Unidos, ele fechou o escritório dele no Brasil e foi para os Estados Unidos, e ele falou, ele bateu no meu peito assim e falou, Tarcísio, o Brasil não merece a gente, o Brasil não merece a gente, ele não conseguiu vender, ele vende uma solução, eu não vou falar porque é muito fácil de achar, é um material que ele está pioneiro no que ele está fazendo, e ele não conseguiu vender um produto no Brasil, ele foi para os Estados Unidos por conta de burocracia, por conta de esperar aprovação, por conta de vários problemas, e ele foi para os Estados Unidos e ele está vendendo para o exército americano, e agora ele vai passar a vender para o Brasil também, só que agora com uma empresa americana, a primeira coisa que ele falou, o que mudou é que nas minhas embalagens tinha a bandeira do Brasil, passou a ter a bandeira americana, e eu não gero mais receita para o Brasil, o Brasil me esquece, viram as costas para mim, infelizmente eu tive que virar para eles, é muito triste ouvir isso, porque a legislação não ajuda em nada, porque o mundo é surreal ainda, e quando a gente fala, por exemplo, em patentes, exemplo, eu estava conversando com um amigo aqui, eu pago 49% de imposto para o Brasil, IOF, todos os impostos que a gente tem que pagar, porque a gente está mandando dinheiro para fora para registrar uma patente fora do Brasil, e essa patente vai gerar receita para o Brasil, eu recebi patente na África do Sul, quando eu comecei a vender a solução na África do Sul, ela vai gerar receita para o Brasil, e aí, no montante de resultado, aqui no Canadá é o contrário, eles pegam aquele valor que a gente paga, eles não tributam e parte do que a gente pagar, eles devolvem para a gente, ou seja, eu não tenho preocupação em investir nas patentes internacionais, porque aquele valor vai voltar para mim, porque o Canadá sabiamente entende que se eu começar a vender Práfrica, estando no Canadá, eu vou gerar receita para o Canadá, e o Brasil ainda não entendeu isso, então, por exemplo, dar alguns exemplos surreais, eu acho interessante, Marcelo, quando você falou algumas coisas para mim, tipo, desde abrir uma empresa, desde abrir um escritório, aqui, dar alguns exemplos que são surreais para a gente entender do que a gente está falando, que o Canadá é um ambiente adequado e realmente faz o que ninguém faz. Olha, eu acho que, bom, tem N exemplos, a gente vive essa realidade, eu acho que abrir uma empresa, o radar, né, Arnon, obter a licença de importação aqui, que eu não sei quanto tempo demora hoje para obter um radar ordinário no Brasil, mas na época, sei lá, 60 dias, eu obtive o meu aqui por telefone em 12 minutos, quer dizer, esse tipo de coisa. Agora, o que me chama a atenção hoje, hoje, vou falar um minutinho de Covid, reação ao Covid-19, tá? O Covid é uma coisa muito interessante que raras vezes no mundo você teve a mesma condição afetando todos negativamente ao mesmo tempo e da mesma forma. O vírus é o mesmo, ele se propaga do mesmo jeito, causa impacto de saúde econômico em todos os lugares, tudo igual. Assim, eu não vou ficar criticando ninguém, mas outros países, Brasil, Estados Unidos e tal, porque todo mundo consegue saber da realidade, mas o que que está acontecendo no Canadá sobre o Covid, tá? Eu não vi os números de hoje ainda, mas até ontem, ontem, morreram seis pessoas no Canadá, tá? Isso é uma taxa, o jeito que você mede a taxa, ah, mas o país tem menos gente, tá? Bom, para normalizar para a população, você faz por milhões de habitantes, isso é 0.2 mortes por milhão de habitantes, tá? Esses seis que morreram ontem aqui. No mesmo dia, no Brasil, morreram mil e tantos, 4.8. Ou seja, a taxa de mortalidade no Canadá, ontem, foi 4% da taxa de mortalidade per capita do Brasil. 4%. Só que se a gente olhar no final de maio, começo de junho, a taxa de mortalidade era a mesma. No Canadá, estavam morrendo 4.9 pessoas por dia também. 4.9 por milhão. É, por milhão. certo? Quer dizer, o que que acontece? Mas qual que é o milagre? O vírus aqui se propaga de jeito diferente? Não. Não é. O que que acontece? Primeiro, você tem um alinhamento de mensagem de todos os lados do espectro político. Se você pegar o Premier da British Columbia, que é um cara bastante de esquerda, e o de Ontario, que é bastante de direita, quando os dois estão na televisão, você não sabe a diferença. Os dois falam a mesma coisa, a mesma mensagem. Certo? Você vê uma harmonia entre os poderes, federal, municipal e provincial. Todo mundo alinhado falando a mesma coisa. E falando o quê? Vamos seguir os cientistas, vamos entender o que os dados estão nos dizendo, e daí você tem uma população que cumpre a diretriz que está sendo colocada. Agora, vocês já devem, vocês dois que estão morando em Toronto, tem celular aqui, já devem ter resolvido o alerta para baixar o aplicativo do Covid Alert no celular, que o governo disparou isso, está todo mundo tendo agora para fazer o tracing. e daí você fala, ah, legal, está morrendo menos gente. O que mais que aconteceu no Canadá nesse período? Em março, quando foi o início da pandemia, o Canadá tinha 7.700 respiradores para uma população de 37 milhões de pessoas, é pouco. Eles fizeram uma conta que precisava ter em torno de 30 mil, 40 mil. O que o governo fez? O governo, pesquisadores e indústrias se juntaram e em oito semanas desenvolveram o respirador no Canadá. Hoje, já tem produzidos, made in Canada, mais de 30 mil respiradores. Mesma coisa aconteceu com máscara N95, que não tinha nada feito no Canadá, tudo vinha ou da fábrica da 3M dos Estados Unidos ou da China, tem mais de 100 mil máscaras por dia sendo fabricadas de uma fábrica lá em Cochlellan, British Columbia. Kit de reagente para teste, empresa de New Brunswick produzindo. Quer dizer, o governo veio com os fundos de inovação, chamou todo mundo, fez e em oito semanas, doze semanas, a coisa está implementada. Não é milagre, não é varinha de condão, é competência, é planejamento e execução competente sem discussão de barulho político. É fazer o que precisa ser feito e fazer. Então, isso, para mim, a hora que você fala, me dá um exemplo assim bizarro, que é difícil de acreditar. Quem está vivendo num lugar, está morrendo, um monte de gente que você não sabe o que vai acontecer amanhã, que abre e fecha. Eu fui no cinema domingo com a minha esposa e com os meus filhos, aqui em Toronto, uma cidade de seis milhões de habitantes. Nós somos do cinema, entendeu? E estou indo para a academia depois de terminar essa call, que a academia está aberta, você tem que marcar, eu marquei ontem, dois dias atrás, você tem que marcar o horário, mas você tem que cumprir. Então, todo mundo cumpre a regra, as regras são razoáveis, você tem uma harmonia entre quem faz a regra, entendeu? Então, isso tudo, eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar é esse de Covid. Quando eu falo de burocracia, Arnon, desculpa, você quer complementar uma coisa? Você ia falar da burocracia que você falou, por exemplo, da documentação para você abrir um negócio, que a gente no Brasil tem toda uma gama, como nas empresas a gente procura, olha, o que eu vou precisar de documentação? Eles já têm experiência de todo o processo de abertura de um negócio para atuar em determinada área e eles têm toda essa preocupação aqui no Canadá. Eles chegam aqui e se assustam. Eu vi uma entrevista sua e você falou, não, calma, não precisa disso, basta uma declaração de... tem um termo que você falou, não estou lembrando, que você compromete, o compromisso seu que você assina e manda de volta para o problema, não tem que ter no cartório, não tem que ter reconhecer firma, não tem que... Não, não, está aqui, mas se for errado, depois você vai pagar a responsabilidade. Mas aqui o cara botou no papel e falou, está aqui, eu compro isso aqui. Diz essas diferenças, Arnon, que você sentiu e que você sente com seus parceiros lá de logística do Brasil. Então, nossa, é tanta coisa para falar nisso, porque o Brasil não consegue competir, eu acho, em exportação bastante, por causa, primeiro, da infraestrutura portuária do Brasil, infraestrutura de país em termos de ferrovia, o Canadá, ele existe porque a gente tem uma ferrovia que atravessa o país, a ferrovia, eu gosto de generalizar que a ferrovia ditou, na verdade, o país Canadá, porque ela foi desbravando o país de leste a oeste e hoje a gente tem o Canadá, senão, não teria. E essa ferrovia é altamente usada no Canadá inteiro, na América do Norte, para mover carga, para mover container e isso barateia demais o processo. O Brasil não tem essa infraestrutura, a infraestrutura portuária no Brasil, para mim, está muito atrasado, nos 18 anos que eu estou com a Melo Rock vem um monte de missão diplomática aqui, eu sou o único que pergunto, tá lindo, maravilhoso o que você está explicando, mas quando vai melhorar essa infraestrutura, porque tem tanto dinheiro, e as coisas estão melhorando, mas de uma maneira muito lenta, eu acho, e impossível você competir com uma China que um navio inteiro é carregado em 24 horas e um container chega de Hong Kong em Toronto em 18 dias, você competir com o Brasil que demora 10 dias para sair um container e 30 dias para chegar um container em Toronto, quer dizer, eu acho que e é mais perto, né, tipo, se você olhar no mapa você vai ver que é mais perto, então, tem certas coisas que o Brasil ainda tem que melhorar, eu acho que, por outro lado, eu acho que tem uma negatividade muito grande do mundo inteiro olhar o Brasil que vê, né, corrupção política, corrupção, altos índices de imposto, cinco taxas para importar um produto, tudo isso, e ele associar essas corrupções que você escuta, né, com a parte de supply chain e logística, então, tem gente que acha que o Brasil inteiro é corrupto, né, se você manda um container para o Brasil, eu vou ter que pagar propina para a alfândega, eu vou ter que pagar propina, gente, isso não é realidade, tá, o Brasil tem muitos defeitos, a gente sabe, mas, em logística, em supply chain, quando você, quando você começa o processo correto, não existe essa coisa de propina, eu não estou falando que não existe, eu já escutei milhões de histórias, todos nós já escutamos, né, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas não é uma necessidade, né, não é uma necessidade, e eu acho que esse negócio de propina é, são multas que existem, se você não fez a coisa correta, e você não seguiu as normas brasileiras de importação, você é penalizado, então, você vai ser penalizado, então, se você começa correto, e você fica no caminho correto, até o final, não importa o que aconteça nesse caminho, a sua carga vai ser liberada, é a realidade que eu vivo todo dia, entendeu, então, você passar essa, para mim, para o Marcelo, educar um cliente que vai exportar para o Brasil, olha, você vai fazer dessa maneira, você vai começar desse jeito, e você vai terminar correto, porque toda vez que eu faço uma palestra para a Cama de Comércio em Toronto, em qualquer lugar, levanta um canadense e fala, que lindo, não é que você falou isso, mas eu passei por corrupção, eu embarquei a minha carga, minha carga foi para perdimento, eu fiz não sei o que e deu tudo errado, eu falei, olha, sinto muito, mas você usou o agente de carga errado, você usou a consultoria errada no seu processo, porque nenhum dos meus clientes, jamais eu perdi nenhum produto no Brasil, por quê? Porque eu me preocupo que tudo está correto, e voltando a falar do radar, para entrar no radar, antigamente, Marcelo, correto, 60 dias, que você sabe, que hoje em dia você faz pela internet no Brasil, você tira o seu radar simplificado em 48 horas, então o Brasil melhorou muito, não só para importar, mas como exportar também. Ainda não são os 12 minutos? Não, não são os 12 minutos. 48 horas já está melhor. Mas anos luz, de você gastar 30, 60 dias para pedir uma permissão para exportar um produto brasileiro, gente, não, para mim, isso para mim era o cúmulo, um país que quer desbravar o mundo e tem potencial como o Brasil, se demorar 30 dias para permitir que o cara exporte o produto dele, faz sentido? Não faz sentido, não faz sentido. Então, eu acho que tem essas diferenças que são peculiares, lógico, mas que a gente tem que saber navegar, saber entender, saber explicar para os nossos clientes como isso funciona para ele não ficar com essa imagem tão negativa sempre. O meu mandato no mundo é esse. Ótimo, bacana. Eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo que eu passo a minha, passei por essa situação, por esse cenário, por essa experiência que estou passando. Quando eu comentei com um parceiro investidor, falei, olha, a gente tem que abrir o nosso escritório no Canadá. A gente tem que abrir, tem que internacionalizar, tem que ter sede aqui. Aí o cara falou assim, pô, você é louco? Mas abrir uma empresa, imagina o número, quanto eu vou ter custo, contador, abrir escritório, abrir tudo, não sou, não vou vender nada agora, eu não vou, você está realmente, você não está pirando, Tarcísio? E aí é uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas que pensam, ah, mas beleza, o Tarcísio está lá, mas já está dando certo, ele está conseguindo ter um pouco mais de dinheiro, então ele pode já pensar nisso aí. Ou seja, é uma coisa meio que o outro consegue, eu não consigo porque vai ser um rio de dinheiro. Então, Marcelo, diz aí, diz aí, o que eu precisaria? Vamos lá, chegue aqui na primeira consulta, Marcelo, quanto eu preciso para abrir o meu escritório aqui no Canadá? Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo, quanto eu vou me endividar? Quantos papéis, documentos? De uma maneira, assim, qual a burocracia que eu vou enfrentar para conseguir esse desafio? E isso é fantástico, porque essa pergunta é uma das primeiras perguntas que eu diria que as três primeiras perguntas que empresários brasileiros que não entendem bem do Canadá fazem, as três perguntas são como é que eu faço para abrir empresa e qual o processo? A segunda é como é que funcionam as leis trabalhistas e a terceira é como é que funciona a legislação tributária? Porque, como diz na minha terra lá no interior, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Quer dizer, é isso que tira o sono do cara no Brasil. Então, quando ele vem para fora, ele está preocupado com essas coisas e se resolver essas coisas... Bom, essas três coisas você resolve numa tarde. aqui. Então, assim, a abertura da empresa você faz... Se você quiser fazer você mesmo, é possível. Eu não recomendo, eu recomendo contratar um advogado para fazer para você e mesmo com o custo de advogado e tudo você abre em um dia, dois, tá? E vai te custar, sei lá, dois mil dólares para abrir a empresa. É esse custo e você pode abrir, inclusive, sendo 100% não residente no Canadá. Você pode morar no Brasil e abrir uma empresa aqui. Isso é fácil. É um procedimento, é um formulário que você tem que preencher, você não precisa ter capital social mínimo, você abre a empresa com um dólar de capital social, se quiser, ou 100 dólares. Você não precisa ter contrato social, você só precisa ter o nome e um documento de quem são os shareholders beneficiários da empresa e dizer quanto que vai para cada um, acabou, você faz isso online. Um advogado faz da forma mais adequada, porque ele já cuida de outras coisas em termos de minute book e tal, mas um dia é instantâneo, não é um dia, é instantâneo, você faz online, é o tempo de preencher o formulário e apertar o botão e a empresa está aberta. Você tem o cartão do CLPJ. E outra, eu queria comentar também que, diferente do Brasil que eu saiba, você pode trabalhar da sua casa aqui, você pode trabalhar, a sua empresa pode ser estabelecida no seu apartamento, na sua casa, você pode ter um P.O. Box, enfim, você pode operar de qualquer lugar, você não precisa ter um escritório físico ou um armazém físico, é o que eu sempre falo para os meus clientes, tipo, para que você vai vir aqui alugar um armazém para colocar o seu produto? Você terceiriza esse processo, controla ele de onde você estiver no mundo, então, tem essas partes de supply chain que as pessoas também não pensam que é necessário e você pode terceirizar, como o Marcelo sabe muito bem. E a parte trabalhista, eu tenho, por exemplo, a minha empresa hoje, somos oito pessoas em três países, nenhum é funcionário CLT. Coisa mais fácil, custo variável, todo mundo emitiu invoice no final do mês, a gente paga o invoice, acabou, a legislação nunca vai vir atrás de mim dizendo, não, não pode fazer isso, claro que pode, óbvio, o cara não pode trabalhar 40 horas por semana e eu dizer tudo que ele tem que fazer e eu dizer que o cara é freelancer, mas a gente estruturou a empresa de forma que você não tem custo fixo trabalhista, não tem custo fixo de aluguel e esse tipo de coisa e a Shopify, só para quem está achando que isso é coisa de cara que trabalha em casa, não, a Shopify, que é a maior empresa do Canadá em termos de valor de mercado, anunciou dois meses atrás que encerrada a pandemia ninguém mais volta a trabalhar no escritório, tá? Eu não sei quantos mil funcionários tem a Shopify, tem ideia ou não? Sei lá, 20 mil, 30 mil, sei lá, tudo aí. Vai todo mundo trabalhar de casa, acabou, entendeu? Então a cultura é um pouquinho diferente. É, mas assim, lógico, eu não vou enveredar no outro assunto que a gente também vai, eu tenho visto isso acontecer com alguns mercados, está todo mundo em home office, mas eu vejo alguns mercados que estão sofrendo qualidade, caindo a qualidade muito no atendimento porque o home office fez baixar, principalmente nesse momento que as pessoas que têm filhos, as crianças estão em casa, então toda hora alguém acessa, mãe, pai, principalmente criança pequena, Criança mais adolescente não tem esse problema. Então eu tenho visto alguns segmentos que estão perdendo qualidade, eu tenho, eu tenho sofrido na pele com alguns serviços que a qualidade do atendimento caiu muito por conta do home office. Então, lógico, o equilíbrio, né? Já tem empresários no Brasil falando que com certeza vai ter muita gente que vai estar em casa, né? Mas tem muita gente que não, talvez não seja 8 nem 80, seja o meio termo, seja o equilíbrio. Para algumas empresas talvez funcione. Eu acho que uma das coisas, Marcelo, eu acho que é importante, tem muitos startups, tem amigos que me perguntam muito e você falou um ponto uma vez para mim, o desenvolvimento. Por exemplo, você vai desenvolver um projeto aqui e o governo, de alguma maneira, quando você está com inovação, você tem parte, você precisa contratar um cara muito específico de uma universidade, que vai custar muito caro. e como é que funciona isso aqui onde o governo acaba sendo seu parceiro e facilitando as coisas? Dá aquele exemplo para mim que eu acho que é muito rico. É outra coisa, nós estamos com um cliente agora, que é uma empresa americana de Nova York, fazendo inovação aqui em meio de pandemia e tudo, sem ninguém poder viajar e nada, e nós estamos com o projeto de pesquisa sendo feito por uma universidade canadense e metade do projeto sendo financiado pelo governo canadense para uma empresa baseada em Nova York. E todas as fronteiras estão fechadas. e foi o formulário de duas páginas que foi preenchido com as informações corretas. O problema é isso também, pessoal, é um formuláriozinho de duas páginas, para você chegar na informação correta nas duas páginas, demora, quando eu trabalhava no Royal Bank, o nosso economista-chefe tinha uma piada que ele falava, olha, desculpe o tamanho do meu relatório, ele teria sido bem menor se eu tivesse tido mais tempo. Escrever. Exato. Que é isso, para você poder fazer uma coisa bem feita concisa, demora. Mas, enfim, o P&D aqui é covardia, quer dizer, eu falo muito com gente inteligentíssima, super bem capacitada, cheia de boa vontade no Brasil, tentando desenvolver tecnologia e fazendo o milagre de conseguir desenvolver alguma tecnologia até no Brasil. Mas os obstáculos são imensos. Por exemplo, se o cara lá precisa de um estatístico para fazer um modelamento de data science, numa amostra, para ele, ele não consegue chegar na Unicamp ou na USP e pegar um cara que está fazendo PHD e falar, vem cá, eu preciso de duas horas do teu tempo por quatro semanas e eu vou te pagar por isso. Ah, Deus o livre, não pode, porque o cara é CNPq, tem que ser dedicação exclusiva, o cara é isso, aquilo, tem que pedir para o supervisor, o orientador vai falar com o chefe do departamento, o chefe do departamento vai falar com o pró-reitor, o pró-reitor vai falar com o reitor, o treco fica parado na mesa por um ano quando sai alguma aprovação, se sair a tecnologia está obsoleta. Aqui você com a maior facilidade do mundo, você consegue fazer isso, você engaja o profissional que você precisa na quantidade que precisa, ele é remunerado, você paga só aquilo e de quebra o governo ainda paga no mínimo a metade. Tem fundos de pesquisa, em um momento, o que é pesquisa mesmo, o que é geração de coisa nova, o governo, tudo isso do Covid que eu falei, Tarcísio, tudo isso do Covid que eu falei, foi com o fundo do governo, por isso que o Canadá fez tudo isso do Covid, porque o governo jogou grant money a rodo, aí você tem... Mas dá um exemplo, mas dá um exemplo para conseguir esse dinheiro, no Brasil a gente tem que preencher um milhão de documentos, a gente tem que preencher, tem que pedir a benção do Papa, a gente tem que ter... Para conseguir esse dinheiro, um cara quer fazer um investimento ou desenvolver um segmento aqui no Canadá, como é que ele consegue esse dinheiro estando aqui no Canadá? Abrir o escritório aqui, abrir o Brasil? Eu vou dar um exemplo concreto de um cliente nosso. Bom, a minha empresa já teve funding disso, tá? Como que foi? Foi... Tem uma pergunta para o Arnold aqui, depois você respondeu, mas eu estou... Eu escrevi um plano de negócio, o que eu ia fazer, qual era o plano, o que eu ia fazer com o dinheiro, na verdade foi um dinheiro no começo lá, que a gente estava começando, a gente queria fazer um esforço de relações públicas, então, pagar para a gente ser mais conhecido e foi para isso, a gente recebeu funding, grant, fundo perdido do governo, até para isso, não era pesquisa e desenvolvimento. Quando é pesquisa e desenvolvimento, vou dar o exemplo do meu cliente agora, que a gente está fazendo agora, que foi aprovado o projeto semana passada, o cara preencheu o formulário de duas páginas, entendeu? A gente achou o órgão correto, a gente... Primeiro, a gente já entendia aquilo que o Arnold falou, você tem que entender previamente o jeito correto de fazer as coisas, porque tem dois termos que canadense não entende e não existe tradução para o inglês, o primeiro é o veja bem e o outro é sabe o que é. Quer dizer, se você quer desviar do que é a regra e contar uma história para o cara querer aceitar o teu raciocínio que não é exatamente o que ele está dizendo, não perca o teu tempo com o canadense. Isso não funciona. Arnold, 30 anos de Canadá, já viu isso funcionar alguma vez no Canadá? Não. Nunca. O canadense não tem veja bem, não tem sabe o que é com canadense. Então, a regra está clara, está lá, é assim que faz, você vai lá, segue, eu já vi, foi dois dias para a gente preencher o formulário assim, direitinho, para a informação correta, o órgão demorou três dias para nos dar o retorno, e daí estava aprovado para a gente ser aceito como uma empresa que ia receber financiamento. Aí eles demoraram duas semanas para achar os pesquisadores, eles apresentaram três opções de pesquisadores em universidades diferentes para a gente. Nós escolhemos um deles, um grupo, aí fizemos a reunião pelo Zoom com o pesquisador, a professora, a Ph.D., e a professora e aluna de Ph.D., e o projeto está andando. Quer dizer, foram três, quatro reuniões de tempo nosso investido, teve algumas horas para preencher esse formulário e depois algumas horas nas conversas com eles. O projeto está andando e o governo vai financiar metade. Eu acho que também é importante lembrar que quando uma empresa vem para cá, ela é nova, certas coisas no primeiro momento não estão disponíveis para uma empresa que acabou de abrir as portas. Então, você tem que mostrar um histórico. Marcelo já tinha histórico, eu tenho histórico. Então, isso ajuda. Existem muitas facilidades, mas também a gente não pode iludir as pessoas e falar, não, vem aqui, monta em um ano e você vai poder aplicar para um grant. Que eu sei, a gente nunca aplicou para um grant específico, porque, graças a Deus, a gente não precisou, mas é um processo complicado também, né, Marcelo? Você tem que provar que não é assim. Existem mais de mil programas de incentivo, literalmente e eu diria que pelo menos 90% deles só existem para quem é canadense e está aqui há algum tempo. Tem o tal da regra mágica do 2 e 2, você tem que estar dois anos no mercado e ter pelo menos dois funcionários que você contratou. Aí você tem acesso a um monte de coisa. Existe um termo que chama CCPC, que é Canada Controlled Private Corporation, que é uma empresa canadense controlada por acionista canadense. Essa é que tem acesso a um monte de coisa. Agora, essa empresa, esse caso específico, por coincidência que eu estou mencionando agora, que é o pessoal de Nova York, a empresa é canadense, os sócios estão em Nova York e eles estão recebendo o funding aqui, mas a empresa é canadense. Mas os sócios estão em Nova York e não tem track record. E está um projeto que está sendo financiado pelo governo do Canadá. Metade. Bem, pessoal, a gente está chegando, encaminhando para o final da entrevista, mas eu recebi uma pergunta aqui de um amigo que eu achei muito engraçado, Arnon. ele perguntou o seguinte... Ah, não, desculpa. Ele perguntou assim, como é que você... Você estaria com essa cara de garoto se você tivesse aberto o seu projeto? No Brasil? Não. Eu acho que não. Eu pensei a rir quando eu vim aqui, porque ele falou, cara, eu já estou barrigudo, estou estragado, estou brigando todo dia com alguma coisa. Eu estou vendo ele falando que montou uma empresa logística há 20 anos e está super com essa cara de garoto. Ele está rindo desse jeito. Eu falo para os meus parceiros no Brasil, no nosso escritório no Brasil, que você tem que ser mágico, principalmente logística no Brasil, que as coisas mudam tão rapidamente, é tanto estresse que eu falo, tá bom que vocês estão aí, eu estou aqui, está ótimo, eu amo o Canadá. Eu acho que eu não estaria, pode responder para ele. Tá bom, eu acredito nessa. Bem, gente, em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Uma das coisas que eu acho que é muito importante nisso é quebrar um pouco esse mito. O que eu aprendi com vocês nas nossas conversas quando eu conheci cada um de vocês foi muito importante para as decisões que eu estou tomando aqui. O Marcelo sabe de algumas coisas que eu já estou andando, algumas pontes que ele fez de apresentar algumas pessoas e eu quero muito ter o Marcelo como contratar o serviço do Marcelo, o trabalho do Marcelo, para que ele possa me guiar no caminho da maneira correta. Eu quero muito estar dividindo esse aprendizado com o Arnon e lá na frente também tendo sinergias que a gente está, se Deus quiser, a gente recebeu patentes da África do Sul, tá, Arnon? E a gente está começando a ser fundado por uma empresa na África do Sul que a gente já fez três reuniões, mas a gente está vendo que tem que pensar o momento certo para não atrapalhar o que está acontecendo no Brasil e não adianta, de repente, a gente trazer mais um player e canibalizar o projeto. Eu tenho muito medo disso. Abrir um novo projeto com outra empresa, de repente, que vai atrapalhar o que está no Brasil. Então, a gente tem que ter muita preocupação nisso. E esse aprendizado com vocês é muito importante. Eu agradeço muito, muito a vocês. Foi um prazer muito grande. Vocês fazem a diferença para as pessoas que estão aqui no Canadá e não só para quem estão no Canadá. Para quem estão no Brasil, Arnon e Marcelo, vocês sabem que vocês são referência e muito obrigado. Obrigado a você. Eu queria dizer uma coisa que eu sempre falo nas minhas entrevistas, que você ter, uma delas, respeito para qualquer profissional que está junto com você ou batalhando com você. Tenha respeito pelo trabalho que essas outras pessoas fizeram para chegar onde estão. Integridade. Para vocês que estão escutando, integridade é fundamental em qualquer lugar do mundo, em qualquer coisa que você faça, porque a única coisa que a gente leva desse mundo que é nossa é a nossa integridade de você deitar de noite e dormir bem, sabendo que você deu o melhor conselho, que você deu o melhor de si para o mundo, para as pessoas. Marcelo sabe disso como eu penso e paixão, como eu falei, em tudo que você vai fazer. Então, se você quer vir para o Canadá e investir aqui, só o fato de você querer e ter essa paixão já deu certo. É o que eu acho. Obrigado, Tarcísio. Foi ótimo estar aqui com você, Marcelo. Obrigado, Tarcísio. Um prazer. Um prazer. Não, um prazer. Eu gosto muito de conversar com vocês. Eu acho que a gente acaba se alinhando muito com as pessoas que têm esse sentido de missão comum, essa missão de querer fazer as coisas da forma correta, de gostar de fazer as coisas de forma correta. Isso é sempre um prazer alinhar. Então, assim, venham para o Canadá mesmo, porque aqui é ótimo. Não se arrependa. De repente, não precisa nem vir. Abra o escritório aqui e abram o universo. Tem aquele oxigênio, aquela linha de oxigênio para respirar um pouco de ar puro de vez em quando quando está falando do negócio canadense. Mas preparem o casaco, porque daqui a pouco o verão acaba e fica frio pra caramba. Calma, calma, calma que tem dois meses ainda, gente. Calma. Tá ótimo. Dá um short até novembro. Dá até novembro. Exatamente. Bora. Gente, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. A grandeza a todo mundo que assistiu, a todo mundo que está acompanhando. O feedback que eu estou recebendo é sempre muito positivo. A última live que a gente fez, a gente fez com propriedade industrial, uma das últimas, e a gente já sabe que o feedback que eu recebi do escritório é que já tem várias empresas registrando patente com ele, exatamente porque pequenas empresas tinham dificuldade de achar em quem confiar. Pequenas empresas tinham dificuldade de saber por onde começar. E é esse o objetivo do nosso projeto, do passo pra frente, é passar um pouco do que a gente aprendeu e trazer pessoas que tragam informação relevante para quem está do outro lado. Muito obrigado. Mais uma vez, até o próximo passo pra frente. Vai ser com a Laura. Gurgel, calma aí. A gente vai informar a Laura, que é da Celere Startup Fiesp, que preparou o pessoal para o pitch. Desculpa, nem me preparei aqui, eu perdi, eu perdi. A gente, o papo está tão bom que eu acabei não separando o ponto principal. E vai ser também com o Elson, que é um assessor de imprensa, foi jornalista há mais de 30 anos, e ele vai saber exatamente como a gente tem que se preparar para buscar a notícia, para buscar a mídia, a mídia gratuita, a mídia voluntária, aquela mídia que nasce. Como é que a gente prepara aquele conteúdo para que ele seja apresentado para os jornalistas, para que eles falem, eu quero saber mais dessa história. Então, o que é muito importante porque faz diferença na projeção, na divulgação de uma empresa, essa mídia que acontece, mídia espontânea, o termo certo é essa, a mídia espontânea. Como vender o teu projeto em dois minutos, às vezes, que é a oportunidade que você tem, e como é que você consegue ser efetivo nele. Tá bom? Até o próximo passo para frente, muito obrigado por estarem acompanhando, e é sempre um prazer. Grande abraço. Tchau. Abraço. Grande abraço. Obrigado por você ter segurança, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Prazer. Prazer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho